Então, gente, continuação do outro vídeo, que eu fui chamada de pedinte, né? Então, a preta, daí eu queria que ela falasse pra mim que... Se eu posso chamar ela de preta, tá? Porque tem pessoas que não importam, tem pessoas que importam. Ela, eu acho que não vai importar, porque o canal é canal das pretas. Então, gente, através desse vídeo aqui, vocês podem, até vocês que não me conhecem bem, até me conhecer melhor, né? Então, a preta, pelo jeito, ela conhece meu canal há pouco tempo, tá? Porque eu entendi, com o vídeo dela, que ela entende que o terreno que eu tenho, onde eu guardo as vans, foi comprado com o dinheiro do YouTube. Eu tive essa impressão, não sei. Mas então, preta, deixa eu te explicar pra você, só pra você saber, tá? O terreno que eu tenho, não tem nada a ver com o dinheiro do YouTube. Esse terreno que eu tenho, eu tinha uma caminhonete, onde eu sempre tive o sonho de ter uma caminhonete, e eu consegui realizar, tá? Em 2016, em 2016, já com a crise, o dono desse terreno, eu pagava aluguel desse terreno, tá? Eu pagava aluguel desse terreno e guardava a vã lá. Minhas vãs ficavam na rua. E minha rua é tudo terreno de 5 metros de frente. 99,9 a 5 metros, inclusive o meu aqui. Então, não tinha espaço pra pôr a vã. Só na frente aqui, que são dois lotes juntos, que é da casa de uma moça. Mas então, sobra um muro, assim, ela só tem um portão da garagem, assim. Sobra um muro grande. Só que do lado da casa dela tem uma oficina. Então, assim, ali fica muitos carros da oficina. Era tipo assim, gente, quem chegava primeiro colocava. Até porque é rua, é público, então, né? Então, mas às vezes a vã tava ali, eu saía pra fazer a linha do almoço. A hora que eu voltava, eu tava ocupado por carro. E que nem eu tô falando, é público. E a rua, ninguém manda na rua. Todo mundo pode pôr o carro, pôr o caminhão, pôr o que quiser na rua. Vocês sabem, né? Então, quem não sabe minha neta, né, gente? Que veio me trazer. Então, já é a segunda vez que ela faz eu parar o vídeo. Então, gente, é... Tá. Então, daí eu aluguei esse terreno aí, que era um moço que cuidava. E com a crise, o dono, que inclusive eu falei na live dele, na live sobre ele ontem, né? Ele alugou o terreno, né? Então, eu pagava X por mês. E aí, com uma situação que já vem se arrastando, vocês sabem, né, gente? A situação já vem se arrastando aí a longo tempo. Pra mim, começou em 2012, pra ser sincera. Eu acho que pra todo mundo, a crise começou a pegar em 2012 e foi piorando. Tanto que eu tinha seis vãs, tenho quatro. Eu sou uma pessoa muito controlada. Eu sempre tive uma reserva, mas não teve como. Uma reserva acabou. O meu carro foi furtado, né? É furto, porque se não tinha arma, não tinha nada, não é roubo. É furto. Foi furtado de frente, quase de frente à delegacia, pra vocês terem ideia. Então, eu tinha seguro, eu recebi quase, acho que 17 mil, não lembro mais. Gastei esse dinheiro também. Tudo assim, na empresa. Ah, e por que você não parou? Não parei, gente. Antes, eu não parei, porque eu tinha esperança de melhorar. São 21 anos de transporte. 21 anos de transporte. Eu sou pioneira, foi eu que comecei transporte em creche aqui, gente. Entende? Então, a Natália foi até no Sebrae daqui, pedir orientação, todas essas coisas, e pedir orientação se a gente podia montar alguma coisa. Que vocês sabem, o Sebrae ajuda muito pra isso. O menino falou, vocês são referência na cidade, Natália. Se eu fosse colocar alguma pessoa aí, eu nem conhecia ele, mas aqui é assim, gente. Um monte de gente eu não conheço, mas eles me conhecem. Se não me conhecem de ver por aí, conhece o nome, sabe? Porque muitos anos nesse serviço, e fora esses anos desse serviço, eu vendia de porta em porta. Então, eu acabei ficando muito conhecida, mas como Roseli Davan, tem 21 anos, né? Então, a gente não queria parar, vocês concordam, gente? É muitos anos de serviço, que nem eu falei, muito amor nas crianças, muito amor nos clientes. Teve muitas histórias durante esses longos anos. História que a Elô ficou doente, que cliente cuidou da Elô. História de quando teve aquela gripe, que eu peguei crianças onde a mãe não podia mesmo ficar sem trabalhar. Eu trouxe pra cuidar aqui na minha casa. A Ana Rosa cuidava das crianças, eu fazia o cardápio. Eu peguei o cardápio da creche. História que eu tenho amizade com pessoas que trabalham na creche. História que eu me tornei amiga de clientes. História onde eu peguei amizade com crianças que já até veio dormir na minha casa, passar o fim de semana. Criança essa que hoje tá moça. História que hoje eu levo o filho da menina que eu levei na creche. Entende, gente? Então tem uma história ao longo desses 21 anos. É difícil a gente começar uma outra coisa. Então, como eu sempre fui uma pessoa muito otimista, sempre eu acreditei, sabe, na melhora. E sempre eu nunca tive preguiça e sempre trabalhei e tudo. Então eu sempre acreditei que fosse melhorar, sabe? Eu sempre sou de muita fé também. Então eu sempre pensei, não, vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar. E fui aguentando, aguentando, aguentando. Até que chegou o ano passado, eu queria fechar a firma. Mas aí entra aquela história que eu falei que o meu contador ficaria em 3 mil reais pra fechar. E mais as quatro vãs eu tinha que tirar tudo do meu... Não, 3 mil a parte da contabilidade. Aí eu tinha que tirar mais da Receita Federal. E tirar as vãs do nome da firma, passar pro nome da pessoa física. Pra passar cada vã tem que passar na vistoria, tem todo um processo. Gente, vai no mínimo 6, 7 mil. É claro que se eu já tava querendo fechar porque não tava dando, é claro que eu não tinha 7 mil. Por isso eu não fechei, sabe? E o que eu tô falando aqui, gente, é... Eu tô falando assim... Eu não quero que vocês, meus inscritos, as pessoas gostem de mim, pensem que eu tô aqui dando satisfação, não. Eu só tô pegando o gancho, queira ou não queira, é um conteúdo. Eu gosto de ser transparente, sabe? Eu quero construir meu canal assim, em cima da transparência, em cima da verdade. Porque falou lá, se eu quiser eu respondo aqui. Nesse caso eu tô falando de coração aqui, tá? Tô me abrindo, tô falando quem é a Roseli, que a vida é como ela é, tá bom? Pra você que tá chegando. E eu quero que o canal siga assim. Então aqui tem muita transparência, sabe? Mas então, preta, o terreno... Então em 2016, de Pato Paganço, eu realizei o meu sonho, acho que foi em 2015, não sei. Eu comprei essa caminhonete, mas eu ainda tava pagando. Mas eu tinha dado uma entrada e já tinha pagado algumas parcelas. Aí com a crise, eu pagava aluguel do terreno onde eu guardo as vans. Mas o Marco, ele ia vender o terreno. Ele ofereceu pra mim primeiro, né? Acho que até de direito isso, não sei. E aí eu me vi num beco sem saída. Porque se eu não comprasse, as vans voltavam pra rua, gente. Mas sou sincera pra falar pra vocês. Eu comprei, sabe quando você compra assim, pensando, morrendo de medo? Comprei morrendo de medo. Preta. Então eu dei de entrada... 16 mil que foi dessa caminhonete, salvo erro. Eu acho que foi isso mesmo. E parcelou em 29 parcelas só. E não foi 29 parcelas de partes iguais, não. É porque eu fui calculando os meses, que nem julho, é um mês ruim. Dezembro, janeiro. Janeiro eu não recebo, né? Fevereiro. E muitas pessoas recebem em janeiro, tá, gente? Eu só recebo da creche. As crianças que vão continuar na creche. Aquelas que saiu e vai pro prezinho também não recebo. Escola eu não recebo em janeiro. É um ou outro cliente que paga o mês de janeiro. Paga porque quer, paga porque acha que eu mereço receber. Aqui em Pedreira, eu acho que ninguém recebe o mês de janeiro. Eu acho. Se tem alguém que recebe, eu não tenho conhecimento. Tem um amigo meu aí que falou que ia começar a receber. Não sei se deu certo. Bom, então, Preta, foi assim. E no final, foi já em 2019, né, que eu terminei de pagar. Ah, então, gente, eu coloquei cada mês um valor à parcela. Era pra ser dividida em X mês mesmo, sabe? Em X mês. Mas eu falei pra ele, tal mês é ruim, então aumentou aqui. Tal mês é melhor, coisou ali. Sabe? Aí eu fiz um cálculo. Eu falei, eu tô pagando tal coisa. Em tal mês eu termino. Eu não lembro o que que era mais. Em tal mês eu termino tal coisa. Então, você já pode subir aqui. E a gente foi fazendo e fizemos tanto que era pra ser 24 parcelas. Ele acabou fazendo em 29 e dividimos dessa forma. E foi aí que em 2018, eu acho, eu voltei a catar sucata. Não que eu parei de trabalhar com as unhas e fui catar sucata. Eu trabalhava e nos intervalos, conforme eu via, eu e o mozinho catava, a Natália catava, muita gente guardava. O próprio Marco me ajudou muito com sucata, que o mozinho foi buscar na chácara dele, o ex-dono do terreno. Foi buscar na igreja dele, como eu falei ontem na live. O irmão dele me deu a sucata, eu fui buscar na casa. Além de pegar a sucata, que deu um bom dinheiro, ainda adora. Pagou pra eu limpar o terreno. Ao sábado e domingo, gente, eu e o mozinho saíam lá do sítio, pegavam a caminhonete. A gente enchia três vezes, sabe, na pista lá, gente? Andava pra aqueles matos, assim, cinco horas da manhã e eu com o mozinho saía. A gente enchia umas três caminhonetinhas daquela. E depois a gente vendia, sabe? E sábado e domingo. E toda vez que eu ia pro sítio... Gente, sabe, não tem uma girfe aí de eu catar no sucata? Eu vou fazer um vídeo sobre aquilo. Aquilo lá, não é de que eu tô catando sucata agora. Aquilo lá é uma das vezes que eu tava indo pro sítio. A Ana Rosa tava indo comigo. Não tem as lojinhas na saída? Então eu ia parando, que tem aqueles montes de papelão. Eu ia parando e catando e pulindo na caminhonete. E a Ana Rosa bateu foto. Que eu saiba, foi foto. Gente, eu nem sei. Apareceu aquilo na minha galeria. E eu vi que tinha e ficou ali. E esses dias eu resolvi compartilhar, entendeu? Mas não tô catando sucata, tá? Não estou catando sucata. Mas assim... Porque que nem eu falei num... Se for o caso, vou catar sim. Sem problema nenhum. Mas... Mas é isso, gente. Então, Preta. O terreno não tem nada a ver com o YouTube. E pra saber o que a Preta falou, gente. Eu vou deixar... Eu vou deixar o link dela aqui. Pra vocês e conhecerem o canal dela. Preta, muito obrigado. Eu gostei muito de ver. Não só porque você me apoiou ali. Não. Não é porque você me apoiou ali. Mas é pelo seu raciocínio lógico que você teve. Não só sobre o meu canal. Mas você falou de outros. E é isso mesmo. A gente vê canais grandes aí. Que tem todas essas ferramentas do YouTube. As pessoas que não entendem isso, Preta. Não entendem porque não querem entender. Ou porque tem a mente muito pequena. Daí a gente não deve se importar com essas pessoas. Eu não tô nem aí pra essas pessoas, sabe? Sempre quando eu venho fazer um vídeo aqui. É pra aquelas pessoas que gostam de mim. E queira ou não queira. É conteúdo pro canal. Então pronto. As ferramentas tão aí. Não é nada ilegal. O YouTube disponibiliza. Quanto mais a gente conseguir de seja membro. Quanto mais a gente conseguir no superchat. Durante a live. Além de enriquecer. Ajudar a nossa receita financeiramente. O YouTube entende que o pessoal gosta do canal. O próprio YouTube indica. Recomenda esse canal. Agora. As pessoas que não tem condições de entender. A capacidade de analisar isso daí. Ou que talvez tenha aí um. Algum problema, né? De alguma forma. Aí já é com elas. Você entendeu? Gente. Vou deixar o canal. O link desse vídeo da Preta aqui. Vou deixar o link desse doutor. Pra quem quiser entender que ele vem falando sobre o transporte escolar. Mas eu indico o canal dele. Que é um canal já grande. Porque é um canal que abre a mente. Como vocês sabem. Eu gosto muito de seguir certos canais. E esse foi minha amiga Maria Hortense. Que mandou. É um canal maravilhoso. Enriquece os conhecimentos da gente. Vale a pena conhecer. Eu vou deixar o link dele. E eu vou deixar também o link do canal da Dona W. Que eu acabei de ver um vídeo que ela fez aí. Que ela também falou sobre o assunto. Como já estava no gancho aí. Que eu já ia fazer desde cedo. Para eu fazer o vídeo para a Preta. Então eu vi o vídeo da W agora. Então eu vou deixar o link do canal da W também aqui. Que muitos já conhecem. Quem não conhece, né? Gostaria de pedir que vocês conhecessem. Se pudessem inscrever. Para ajudar ela também. E Preta, obrigada, tá? E achei a resenha da Preta sim. Uma resenha inteligente. A W vocês já sabem da história. E gosto dela. E é isso, gente. Tá bom? Eu espero ter esclarecido. Qualquer dúvida que ficar para vocês. Meus seguidores. Meus inscritos. Meus amores. Outros youtubers, se quiser. Pode perguntar. Responderei a todos em vídeo. Sem o menor problema. Não é que eu estou dando satisfação. Eu gosto de compartilhar. E queira ou não queira. É um conteúdo. É um vídeo. Já que aqui. Realmente a vida é como ela é. Então, gente. As palavras de ofensa. Aquelas pessoas que vêm. Deixam aqueles comentários. Os meus inscritos. Por favor, não dê resposta. Pode deixar comigo mesmo. Que vocês sabem que eu leio todos. Os que der, eu respondo. E os que eu achar por bem, eu bloqueio. E pronto. Tá? Eu não quero que nenhum inscrito meu tome defesa. Porque eu não gosto que ninguém fala de vocês. Igual falaram para a Leia. Falaram de... Eu não lembro mais agora. Então, não gosto. Que falem para mim. A dona do canal sou eu. Se alguém tem que escutar. Sou eu. Os meus inscritos, não. Eu estou aqui. Eu estou aqui por causa de vocês. Como que eu vou aceitar as pessoas falar de vocês. E muitos atacam vocês. Porque sabem que atacando vocês. É meu ponto fraco. Ataca a mim também. E gente. Não se preocupe com nada. Eu só leio aqui. Os comentários. As respostas que eu dou é aqui nos comentários. Esses dois vídeos aqui. Eu aproveito aqui. Através disso. Qualquer pessoa pode me conhecer melhor. Aquela que não quiser conhecer. Como diz a Verônica. Não passa nada. Não tem problema. Não estou aqui implorando de joelho. Não. Gostou? Gostou? Não gostou? Não passa nada. Mas para os meus inscritos. Para você que está chegando aqui agora. Canal da W. Obrigada. Canal da Preta. Muito obrigada. A todos vocês. O meu carinho. A minha sim. Eterna gratidão. Muito obrigada mesmo. Tá? Que Deus abençoe cada um de vocês. Todas as pessoas que vocês amam. Muita paz a todos. E até o próximo vídeo. Gente. Não se preocupe. A nega. É forte. Tudo isso vai passar. Tá bom gente? Um beijo no coração. Fiquem todos com Deus. E gratidão sempre.